Deixa eu te falar do Adrogal, promoção do Adrogal, você encontra aqui no programa Piracicaba Agora. Adrogal é a rede de farmácias que mais cresce no interior de São Paulo. Então o programa Piracicaba Agora sempre exibindo aqui as promoções. São mais de 120 filiais em 43 cidades do estado de São Paulo. É a Adrogal sempre trazendo o melhor atendimento, os melhores preços e as melhores promoções. Olha só o kit Coriton pra você. Presta atenção. Kit, promoção, compre um kit Coriton e ganhe 30% de desconto no segundo kit. Sai por R$ 15,99 cada. Nessa promoção, cada unidade sai por apenas R$ 13,59. Na promoção, sai R$ 13,59 cada kit. A oferta é válida até dia 3 de abril de 2016 ou enquanto durar o estoque de produtos. Então o kit Coriton, 30% de desconto no segundo kit, R$ 15,99. Aí na soma total, né, os dois kits, cada um sai por R$ 13,59. É uma super promoção da Adrogal nesse kit Coriton. Adrogal, você encontra essa promoção. Aliás, Adrogal, praticamente em cada bairro de Piracicaba, você encontra uma farmácia Adrogal, viu? Lembrando que 24 horas é na Rua Governador e também na Independência America Store Drogal. 24 horas. E qualquer dúvida, ah, eu quero saber se tem a cor que eu tô procurando, será que tem a cor? Ou não tem outra cor? Como é que eu faço? Liga agora, pode ligar agora. Você que tá assistindo o programa Piracicaba agora? 34-01-3000, 34-01-3000. Ligue e tire sua informação. E olha, dependendo do horário, até as 22, até as 23 horas, a Adrogal entregue em sua casa, tá bom? Adrogal, cuidando de você e da sua família Adrogal.